Que gelo pai, tá gelo. Sério? Que arcoíris! O arcoíris. O arcoíris. O arcoíris. Eu não sei se dá pra ver na câmera, gente, porque é, sei lá, mas é um arcoíris. Aqui dá pra ver, ó. O que? Tô vendo um arcoíris. Dá? Eu vou olhar bem, ó. Dá pra ver? Agora coloca no animal, pai. Deixa o slime. Primeira vez o slime. Vamos ver se é a prova d'água. A minha slime. Gente, a minha slime. Vamos ver se ela é a prova d'água. Da minha mão aqui. Gente, a minha slime é a prova d'água. Eu botei ela na água. Deixa eu ver. A prova d'água ainda tá boa. A prova d'água. Que bom. Só que eu deixei ela. Eu vou deixar aqui o jeito que eu vou fazer ela. Então. Não, tá agora o meu pai. Não, não, não olhou não, gente. Vamos. Daqui eu tô vendo um arcoíris. Eu também. Gente, não dá pra ver bem. Não dá pra ver bem. Mas aqui dá pra ver bastante. Mas aqui ainda não existe. Mas eu vou fazer isso. Não, não, não. Olha, não. Sai, faz aquele chuveirinho. Aí vamos ver eu passar. Vai chuveirinho. Vai chuveirinho. Vai chuveirinho. Vai chuveirinho. Não, moça. Não, eu não. Mora eu não. Eu não, moça. Chuveirinho. Leite, velho. Meu cabelo tá bonito. Isso porque fez prancha na sexta-feira. Hoje é domingo. É. Gente, eu fiz prancha na sexta-feira. E ele tá cacheado. E hoje já é domingo. Também é bonito o cabelo cacheado. E aí Obrigado.